Pararara! Estamos de volta! Bola do veterano! O veterano, aí o Márcio Mourga. Aí o outro veterano, Fabiano Ailton. Madureira! Renato Jordão, Renato jogou pra fora. O carro sujou, tá dando bronca em todo mundo. Prometeu fazer e aconteceu hoje. Vamos ver. Parou! Marcio, tá aí, Márcio? Tem 20, 20 reais aí? É, tá lá na outra mochila. Beleza, tranquilo. Beleza. João Paulo. Olha o perigo. Vamos lá. Vamos fazer o seguinte. O Tronco, o Pendoza e o Pabio. Saiu o Pabiano Aiupe. Trouxe a Joadão também. Saiu o Rodarte. E o Márcio Mourga. Márcio Mourga acabou de sair. Vamos lá. Vamos tomar um café rápido. Não, não. Continua, continua. O importante é o jogo continuar. Barsalo. Madureira. Madureira. Muita calma nessa hora. Vamos, meus amigos. Daniel. Daniel. Olha o Deboe. Recebe do João Paulo. Cruzou. Madureira. Vai. Vai. Vamos. Mendoza. Mendoza. O Shoa. Vai, O Shoa. Tô com o tio. O gol não sai. O gol não sai, gente. Vai bater para o gol. Fábio. Paulo Parelli. O Toulouse vai chegando. O Olimpíc. Se segura como pode. Renato. Vai o Rodrigo de Quintino. Vida que segue, como diz o Chico Pinheiro. Lívia, parou. Parou o jogo. Vamos tomar um café rápido. Voltamos a esse.